o que estou aqui para começar mais um vídeo aqui de sims freeplay no canal gamer2 até que enfim eu consegui gravar de dia hoje tá tranquilo meu deus tá com medo de falar isso bom então hoje eu queria falar sobre a casa flutuante coisa que eu nunca tinha falado aqui no meu canal antes e eu nunca cheguei nem a ver a casa flutuante até hoje e olha que eu já jogo esse jogo que você acha que uns três anos ou mais uns três anos mais ou menos que eu jogo esse jogo e eu nunca vi a casa flutuante e aqui a gente tem quatro casas flutuantes das casas de imobiliária tá e a gente também tem casas de arquiteto tá das casas flutuantes para quem não sabe as casas flutuantes elas vieram da ideia do The Sims 3 né que no The Sims 3 nós temos uma atualização uma atualização não uma expansão chamada Ilha Paradisíaca onde a gente pode morar em casas barco eu tenho essa atualização em mídia física porém eu nunca consegui jogar ela não porque meu computador ele não suportava porque ele suportava na época todas as expansões por causa dos objetos porque eu montei ele para fazer isso porém o jogo o jogo mesmo ele travava e tem muitos bugs e olha que ele tava atualizado na última versão do jogo e mesmo assim ele ele travava ele não deixava continuar e esquentava muito era muito problema para uma expansão só eu nunca nem cheguei a jogar tudo do The Sims 3 muita muita coisa falta explorar imagina se a gente começasse umas séries do The Sims 3 como a gente tava fazendo a gente teve que parar por causa do computador né mas tem muita coisa The Sims 3 muita coisa então vamos começar eu quero dar uma olhada no pequeno bolsão do mar e eu não sei se a gente vai ver todas as casas hoje ou se eu vou só ver algumas acho que vamos começar por três casas depois pela última casa da normal e depois pelas duas casas de arquiteto em outro vídeo porque é para não ficar passado 10 minutos então nós estamos ou talvez nem seja necessário né porque eu acho que a casa é pequena tá deixa eu aproximar tá não vamos tirar aqui você vê que a casa barco o lote dela ela é um pia mesmo tá vendo ó é um pia onde você vai para o mar tá esse aqui eu não sei como é que chama então você tá realmente no barco ele não tem porão tá eu lembro aqui eu lembro aqui é na expansão do ilha para dizer que você tinha sereias e sereias aqui só apareceu na ilha do romance tropical mas a gente não pode virar sereia né a gente tem que fazer um bug para deixar isso como sereia então vamos se aproximar e na frente da casa ele botou essa cadeira de praia para poder olhar o mar né quem sabe não dá uma pescada também né deitado isso aqui é o pequeno quarto dele né só dá espaço para o computador um negócio de livros eu acho que aquele guarda os mapas para não se perder e aqui a cama de casa de casal essa aqui é a pequena sala dele tá onde ele tem a sua televisão rádio um sofá a mesa de jantar esse aqui acho que é um negócio de chá é acho que deve ser acho que esse o ferredor barato quem sabe aqui é uma cozinha você vê pelos itens que essas casas são as primeiras casas que apareceram por causa desse item aqui tá ele tem uma cozinha bem pequena tem micro-ondas um fogão geladeira e aqui o engraçado que a o banheiro dele colocou o guarda-roupa né bem grande e aqui a pia e uma privada e o chuveiro né ele tem uma plantinha aqui um negócio de churrasqueira que eu não sei para você mas o barco né né mesmo é perigoso tem uma churrasqueira num barco mas é uma uma casa barco então talvez o barco não ande ou talvez ele ande mas acho meio perigoso né na parte de cima não tem mais nada é simplesmente uma casa bem pequena mas é bem capaz que a gente possa construir outros andares e se a gente vai ver nos outros vídeos vamos lá para a próxima casa o cruzeiro cavernoso é o nosso segundo barco como vocês podem ver ele tem outro andar então a gente vai ver como é que está funcionando nessa casa chegamos aqui parece que a casa ela tem menos coisa né ele colocou dois latões aqui para poder se aquecer da noite e colocou uma jardineira para poder plantar alguma coisa enquanto ele está no alto mar colocou umas cadeiras de praia aqui ó para poder ficar olhando o tempo outra churrasqueira que eu acho meio perigoso que na parte de trás não tem nada ele tem uma pequena cozinha tá ele na geladeira ele tem um frigobar e aqui ele tem um banheiro onde ele colocou o armário dele né e um balcão e aqui o chuveiro tá até melhor do que a outra casa aqui ele tem uma cômoda uma mesa de jantar não tem muita coisa na casa dele vamos subir tem uma escada né a tv a sala de estrada e aqui em cima ele tem o som dele ele tem aqui o sofazinho uma televisão bem velha e essa casa era para ser para três pessoas ele tem revistas para ter um pra ler e aqui eu acho que é uma aquecedor e lá parte de cima não tem mais nada vamos dar uma olhada na última casa já chegamos o príncipe do quartilho é a próxima casa não dá uma olhada então chegamos deixa eu ver aqui ele colocou uma espreguiçadeira né para ficar aqui outra churrasqueira churrasqueira acho que a churrasqueira é um item necessário agora esse aqui tem um timão né você quer para velocidade um computador de bordo e aqui temos o xadrez aqui uma luz né e o rádio né ele gosta de surfar tem um equipamento de som uma mesa de jantar até que a casa dele é bem espaçosa é uma casa para um um casal e duas pessoas aqui três ou quatro sim ele tem uma estante aqui esse aqui a parte de sala de estar nós temos uma tv sofás luz aqui a lareira a cozinha é relativamente maior do que as outras que a gente viu tem bastante bancada em microondas uma cafeteira e uma torradeira geladeira e o fogão com esse negócio aqui que eu esqueci o nome e aqui é o banheiro né nós temos ele tem uma cômoda olha tem um telefone tá aqui também lado fora na sala que eu nem tinha reparado ele tem a banheira o a privada da pia e o chuveiro ele tem também essa pia ela vem com espelho ele tem luzes na cozinha aqui eu acho que ele não tem outro andar porque a gente não viu tá vendo como é gradão a gente não viu uma escada deixa eu tirar o zoom tá vendo a casa ela fica assim de longe ela é bem bonita essas casas são legais que aconteceu que eu nunca vou ter ninguém para morar nessas casas eu sei que não desse três a gente podia acho que a gente podia passear de barco explorar com o barco eu só não me lembro se a casa que a gente morava se a gente podia trocá-la de lugar de pia entendeu eu não lembro porque eu joguei muito pouco entendeu eu joguei muito pouco porque o jogo não me deixou jogar então vamos para casas de arquiteto das casas flutuantes chegamos aqui nas casas de arquiteto eu não sei se elas mudam porque quando eu sou avisada que tem casas de arquiteto nova geralmente são para casas normais a gente eu não sei se as casas de apartamentos elas mudam quer dizer os apartamentos ou as casas flutuantes elas também mudam se vocês sabem deixe nos comentários para os outros jogadores também então elas não têm nome infelizmente elas não têm nome então vamos visitar a primeira que nossa não sei como esse barco aguenta chegamos na casa nós já vemos que é uma casa que era para ter crianças mas ela não foi finalizada tá porque você vê que ele não acrescentou algumas coisas dentro na parede aqui seria a cozinha se aproximar um pouco olha que teria um velocípede para criança aqui e são ervas da parte francesa a cozinha também é uma é uma mistura né de cozinha da antiga com a cozinha do do feiticeiro do mago né essa parte aqui seria francesa e esse item seria uma cozinha do para criança eu acho que eu não tenho essa cozinha que eu vou vim aqui para pegar acho que eu não tenho essa cozinha tá aqui só seriam colunas que ele colocou umas florzinhos isso seria as adegas para vinho né ou suco de laranja para quem não sabe quem tá no mar precisa tomar suco de laranja para evitar o escorbuto que é uma doença de alto mar tá aqui tem a mesa e uma cadeirinha de recém-nascido nessa parte aqui seria o quarto do recém-nascido né eu pensei que estava incompleto né mas não não está o quarto ele tem um berço uma cômoda e um trocinho de brinquedo e nós temos um móvel de corações tem um trocador aqui tá vamos passar para o primeiro andar nós temos a sala como vocês podem ver acho que o quarto né não é o quarto o quarto esses itens aqui você tem que fazer o passatempo do bebê da criança para poder colocar colocar isso aqui na parede isso é meramente ilustrativo isso aqui são todos os peixes que você pode pescar lá no The Sims lá no The Sims Free Play a gente pode pescar em três locais que eu ainda vou fazer um vídeo mostrando onde você pode pescar no The Sims Free Play então nós temos aqui o quarto cama de casal esse sofá né na TV a escrivaninha a coisa de livros a estante de livros na sala na parte de cima temos outra estante duas né e nós temos dois sofás e o local para deixar o bebê faz fazendo suas atividades ele fica aqui brincando e esse pulador mesmo ele gente eu acho que ele não a gente a gente só consegue nas casas de arquiteto tá a gente não consegue mais fazendo o evento e aqui são itens aí esqueci se é francês também aqui temos outro o complemento do ano temos duas banheiras e aqui ele tem outra entrada para duas privadas e o chuveiro a na entrada tá aqui eu procurando a porta então vamos para a parte de cima aqui tem outro quarto essa penteadeira é uma penteadeira rara então você pode pegar se você quiser temos o cavalete o piano preto eu acho que essa casa barco ela é bem como posso explicar ela é bem clássica né é isso que estavam tentando fazer como se fosse mesmo um barco temos dois sofás aqui nós temos esse sofá mesmo é do passatempo do idoso tá vamos para cima é onde seria para pilotar o barco né temos dois sofás este item eu não faço ideia de onde conseguir eu não tenho esse item vou construir esse barco para ontem eu não tenho esse item aqui ó não tem se eu tenho liberado eu acho que nunca usei e nunca vi nenhuma casa seguir também foi de um evento tá esse aqui eu consegui nas casas nas caixas de mistério mas para mim tá aparecendo lá na e lá na minha loja online temos duas lunetas o telescópio e acho que aqui termina a casa se eu tirar o zoom e é assim que ela fica é uma casa uma casa enorme eu não sei como é que esse barco tá funcionando com tanto peso aí não sei como não afundou